Já sofreu Mas hoje orgulho os pais Novo Cris Nas capas dos jornais Nova versão do robô Apanho, apanho, mas vingo É um malvado que cê duvidava E olha a sensação que ele virou Não tem mais pro embapê Tá fácil de entender O Vini deu uma aula de como acabar com os culé Não se fala mais Que a cria do Flá vai virar o neg é pinha Nem foi, mas não é mais O número um da canarinha Sinto em te dizer Mas hoje eu já calei você Nova versão do robô Apanho, apanho, mas vingo É um malvado que cê duvidava E olha a sensação que ele virou Não tem mais pro embapê Tá fácil de entender O Vini deu uma aula de como acabar com os culé Não se fala mais Que a cria do Flá vai virar o neg é pinha Nem foi, mas não é mais O número um da canarinha O número um da canarinha Sinto em te dizer Mas hoje eu já calei você Já sofreu Mas hoje o culho faz Mas hoje o culho faz Mas hoje o culho faz